Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. É consenso entre os educadores que incentivar a leitura desde cedo só traz benefícios às crianças. Desenvolve a imaginação, treina a concentração e o foco, estimula a criatividade. Mesmo antes que a criança saiba ler, é recomendável que ela ouça histórias, fale sobre os personagens e se envolva com o universo dos livros. Para cada idade, um tipo de leitura costuma atrair mais. Em plena era digital, os livros muitas vezes disputam espaço com o computador, os videogames e os celulares. É possível conciliar todos esses interesses dos pequenos? A leitura na infância é o tema do Panorama que começa agora. Para nos ajudar a entrar no universo dos livros infantis, eu recebo aqui no estúdio a autora, editora e contadora de histórias, Rosana Montalverde. Rosana, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Fernando. Rosana, eu queria começar te perguntando o seguinte. Geralmente se fala que ler para a criança, mesmo antes dela nascer, já ajuda a incentivar a criança a se tornar um futuro leitor. Isso é mito ou é verdade? É verdade. É verdade. A voz humana é muito poderosa. A voz humana é a raiz das nossas primeiras memórias. Então já é provado que a criança, na barriga, já escuta a voz da mãe, a voz do pai. E quando ela nasce, a gente começa a falar para essa criança. Então a linguagem já entra na vida da criança desde a fase uterina à primeiríssima infância. Então as histórias, antes das histórias escritas, as histórias contadas, como dizem, de boca, é que começa a estruturar a linguagem e o pensamento da criança. Então o tesouro que está à disposição de qualquer pessoa e toda cultura e todos os povos têm é a sua tradição oral. São as suas brincadeiras orais, os trava-línguas, as adivinhas, as parlendinhas, as cantigas. Então toda criança foi embalada com uma cantiga, as brincadeirinhas de dedinho, né? Dedo mindinho, seu vizinho, morde todos, fura-bolo, essas coisas. Cadê o tossinho que estava aqui? Janela, janelinha, porta, campainha. Esse tipo de coisa, a gente nem sabe que sabe. Mas quando nasce uma criança, nasce também um contador, uma contadora de histórias. Porque os pais, lembram, veem na memória deles tudo isso que eles já carregam, que é um patrimônio de todos nós. E isso já vai preparar a criança para... é como um leite intelectual, né? Tem um grande pesquisador brasileiro, o Câmara Cascudo, que ele fala que a tradição oral, essas histórias, que os avós contavam, que as nossas mães contam, que faz parte dessa memória familiar, é o primeiro leite intelectual da criança. E com isso nós estamos preparando essa criança para alimentos mais sólidos. Que alimento sólido é esse? O livro. Pois é. Você já começou a falar um pouco disso? Quer dizer, antes da criança aprender a ler, justamente são essas histórias que ela vai ouvindo depois que ela nasce com um, dois, três anos, por aí. Existe algum tema, algum assunto, alguma coisa que seja mais indicado para essa idade ou menos indicado? Como é que funciona esse período aí antes da criança aprender a ler? É uma coisa tão intuitiva, os pais vão perceber isso. As crianças gostam muito de esconder o achou, né? A criança pequenininha, ela esconde e fala achou, sabe? A criança começa a entender que ela é esperta, que ela engana o adulto de brincadeirinha, né? Então ela faz esse tipo de brincadeira. Ela começa a imitar sons. A criança, ela trabalha muito, trabalha. Ela funciona muito com imitação. Então todos os pais adoram ver os seus filhos imitando. Faz au au, faz miau, como é que o cachorro faz? Como é que o gatinho faz? Porque a criança tá ali absorvendo todos aqueles sons e vai replicando. Então as histórias que tem bicho, né? Por isso que as fábulas, desde tempos imemoriais, fazem um sucesso danado. Porque trazem questões humanas, só que os personagens são bichos. São os animais. É assim. Perfeito. Bom, a gente falou um pouco em idade. A editora da Rosana, que é a Letria, ela faz no seu site uma espécie de classificação dos pequenos leitores por idade, que eu queria mostrar pra vocês. Vamos ver aqui. Olha só. Olha lá os leitores por cada tipo de idade. A gente vai ver ali, ó. O pré-leitor, que é esse a partir de um ano. Depois a gente tem o leitor iniciante, que é a partir dos seis anos, quando ele tá literalmente aprendendo a ler. O leitor em processo a partir dos oito, o leitor que já é fluente a partir dos dez e o leitor crítico a partir dos doze anos. Eu queria que você falasse um pouco de cada uma dessas etapas. A pré-leitura a gente já falou um pouquinho aqui. Como é que é esse leitor iniciante aí a partir de seis anos? Tem alguma coisa que é interessante pra ele, pra esse leitor que tá tendo? Essas duas faixas, a pré-leitura, o leitor iniciante, é muito importante uma figura. A do mediador de leitura. Quem que é o mediador? O mediador são os pais, os avós, os cuidadores, quem tá em casa com as crianças que ainda não foram pra escola. Quando elas vão pra escola, os mediadores são os professores. Então, mediar essa leitura, o pré-leitor, eu falo que assim, de zero a três, é aquela primeiríssima infância, as crianças, por exemplo, tem que ter à sua disposição esse objeto, que é o livro. Eu trouxe aqui um livro da editora Jujuba, esses dois, que são livros perfeitos pras mãozinhas das crianças. Pra ele segurar, é importante isso também? Segurar, é importante. Tá com o objeto na mão, as crianças, põe o livro na boca, não tem importância. Por isso que os livros para bebês, que a gente chama livro pra bebê de zero a três anos, tem de diversas materiais. Então, tem livro de plástico, né, que pode levar até pra banheira, pra piscina, tem livro de pano, tem livro de pelúcia, e tem livro assim, ó, de capa dura, um livro mais fortezinho, porque a criança explora esse livro. Então, tem mãe que fala assim, não, não, não pode rasgar, não pode pôr na boca. Pode sim, porque a criança tá explorando, ela tendo contato pela primeira vez com aquele objeto, então ela pega, ela olha, e a criança, muitas vezes, quer repetir aquela história. É verdade, eu tenho uma filha de três pra quatro anos, que a gente, toda semana, ela recebe um livro pra ler na escola. A gente conta pra ela, e ela literalmente conta a história de novo pra gente, é muito interessante. Muito! E às vezes, eu tenho um caso que eu fui dar uma formação em Goiás, e a bibliotecária falou que tinha uma menininha pequena, de quatro anos, então não sabia ler ainda, mas ela lê do jeito dela, ela lê as imagens, porque a narrativa visual, nós vamos falar disso, é muito importante no livro infantil. Então, a menina queria aquela história, toda semana, ela ia atrás desse livro. A mesma? A mesma. E ela falou assim, eu tento colocar outros livros pra ela, mas ela só quer esse. O que que eu faço? Eu falei, nada. Deixa, deixa, porque a criança, aquele conteúdo, aquela história, está agindo, como diz uma autora americana, a Clarissa Pincola Stess, como um antibiótico, em alguma feridinha, em alguma questão, em algo que angustia aquela criança, e aquela história, de alguma forma, supre, é um alívio, faz algum efeito sobre a questão que aquela criança está trazendo. Então, se ela repete, 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 ela, porque ela precisa. Daqui um tempo, cada um tem o seu tempo, ela vai partir pra outras leituras. Então, deixa, repete, não tem problema. Pois é, você falou da questão do tempo, pros maiorzinhos, pro garoto de oito, pro garoto de dez, até o de doze anos, como é que é? Muda um pouco o estilo, mudam os assuntos, né? Muda o formato também dos livros? É, muda. O formato, assim, até nós, adultos, por exemplo, aquele ali, que é um livro pra jovem adulto, é um livro pequenininho, né? É um livro pequenininho, é um livro aí do Ailton Krenak, que fala, a vida não é útil, que é um livro que eu recomendo pra jovens adultos, né? Que é um conteúdo maravilhoso, mas veja que é um formato pequenininho, não tem problema nenhum. Os formatos devem ser os mais variados, porque pra fazer um livro, a gente precisa de muita gente. A gente precisa do autor do texto, precisamos do autor ou ilustrador, o autor das imagens, né? Dessa narrativa visual pro livro infantil, isso é fundamental. Pois é, eu queria que você já começasse, então, a falar desse papel específico do ilustrador, porque, principalmente pras crianças menores, a imagem conta muito, né? Como é que é o processo? Como o ilustrador e o autor, vamos dizer assim, trabalham, eles trabalham juntos, podem ser separados, um depende do outro, isso é uma curiosidade interessante pras pessoas saberem. Exato. Por exemplo, esse livro aqui, por exemplo, O Monstro das Cores, que é um livro muito querido das crianças. Esse monstrinho aqui, ele parece um desenho que qualquer criança sabe fazer, não é? Você olha, você fala assim, ah, foi uma criança que desenhou isso. Então, quando ele aparece confuso com os sentimentos dele, e ele está assim, perplexo, ele está com todos os sentimentos embolados dentro dele. A criança olha para esse monstrinho e já sabe que tem alguma coisa com ele, tem algum problema. Então, é fundamental que a imagem seja uma outra narrativa que complementa o que está escrito, e não que repita o que está escrito. Então, a grande arte do ilustrador é trazer outras questões, outras camadas de entendimento da história, a partir das suas ilustrações. Então, quando ele traz outras coisas, aí a criança lê, e muitas vezes a criança percebe coisas que um adulto não percebe, sabe? É incrível, por exemplo, nesse livro aqui, que é um reconto de tradição oral, então, crianças, por exemplo, de oito anos em diante, esse reconto, ele tem muitas camadas sutis de entendimento. E já tem um texto maior também. Então, é um reconto africano. E o que a autora fez? A autora, quando ela diz, quando a história diz que um tecido que chegou nessa história que se passa no Congo, é um tecido que adoeceu a heroína da história. E ela até morre, a heroína da história. E nós vamos entender que o Congo, nessa época, dessa história, estava recebendo a colonização belga. Estava se transformando numa... Virou o Congo belga. Virou uma propriedade do Rei Leopoldo. Então, quando você tem a colonização branca num lugar, você entra com a sua cultura, os seus produtos, os seus objetos. Será que aquela população que está ali, que tem a própria cultura, que está recebendo aquilo, será que aquilo é bom? O que aquilo pode fazer com aquela população? Então, a ilustradora fez, inclusive, na guarda, na folha de guarda do livro, está aqui a imagem do tecido, que é um tecido francês, porque tem aqui a flor de lis. A gente vê que é um tecido da realeza, da realeza branca, europeia. Então, esse tecido aqui é o tecido que representa uma outra cultura, invadindo uma outra. Então, são coisas sutis que o mediador de leitura, que é o professor ou um adulto, vai conversar com as crianças. Percebam que isso aqui, tá, tá, tá. Então, isso não está no texto, mas a ilustradora trouxe para o livro. Você falou um pouco da escola. Às vezes, quando a criança vai crescendo, vai ficando mais velha um pouquinho, corre-se o risco de a questão da leitura virar uma obrigação e não um prazer. Como que a gente pode evitar isso? Como que os educadores devem tratar esse tipo de coisa para que isso não aconteça? Olha, eu sou mãe e sou avó, né? E fiz, estudei na faculdade de educação, minha formação é direito, mas para ser uma editora infantil, eu fui buscar um mestrado em educação na UFMG, participei de diversos grupos de pesquisa, estudo até hoje. Então, é um assunto que eu resolvi verticalizar, me aprofundar. Mas a minha própria experiência diz muito com os meus filhos e com os meus netos. Quando os meus filhos... Na infância, você coloca o livro à disposição, você começa contando histórias, lendo, porque o exemplo é fundamental. Então, hoje, quando muitos pais falam comigo assim, ah, meu filho só quer ficar no celular. É claro, o celular não sai da mão do pai e da mãe, né? Então, antigamente, eu via o meu pai lendo, porque era um grande leitor. A minha mãe era uma super leitora, apesar de não ter escolaridade alta, não ter curso superior, mas adorava ler. Então, ela lia Gabriel Garcia Max, ela lia Flaubert, ela lia Stendhal. Então, todos aqueles livros da minha mãe eu queria ler. Então, a minha mãe, com aquele livro de capa vermelha e de letras douradas, Madame Bovary, por exemplo, do Flaubert, eu queria avançar naquele livro, porque ela lia, ela ria, ela chorava, ela se emocionava. Então, eu achava aquele objeto mágico. E como eu sou das mais jovens da minha família, hoje não tem tanta família numerosa mais, mas no meu tempo tinha, as minhas irmãs já liam e eu não. Então, eu tinha inveja, eu queria ler também. Então, a leitura era o que havia. Hoje, não. Mas do mesmo jeito em que sempre se disse que a televisão vai acabar com o cinema, porque a internet vai acabar com a televisão. A gente vê que depois do boom inicial, todas essas mídias vão se acomodando. Hoje, nós vivemos o ápice de um problema, que é o vício em redes sociais. Sim. A letria tem até um livro que chama Como Educar as Crianças no Mundo das Telas? É uma pergunta do autor, que é o Igor Amin, que é uma autoridade nesse assunto. Ou seja, e ele encontrou a resposta? Pois é. Ele traz muitas perguntas e ele apresenta muitas possibilidades. Ele apresenta a própria experiência dele, que é o quê? Uma experiência que ele aplica aqui no Brasil e em outros vários países do mundo, onde ele já está sendo convidado. Ele reitera que a criança não deve ser uma mera passadora de dedinho nas telas num conteúdo sem nenhuma mediação livre, sem que os pais deem a justa medida ou que os pais acompanhem, fiquem de olho, vêem o que está acontecendo. Ele advoga que as crianças sejam produtoras de conteúdo. Então, que peguem aquele aparelho, às vezes, e que produzam conteúdo sob mediação de um adulto. Então, ele mostra os filmes que os alunos dele, ou nas escolas que ele vai aqui em Belo Horizonte, uma grande escola, ele foi e fez um trabalho maravilhoso com os alunos, eles produzem filmes, porque o olhar da criança é riquíssimo. Então, ele usou aquele aparelhinho para criar conteúdo e não para ser mero consumidor de conteúdo. Então, isso é muito importante. É uma saída. Mas o exemplo, eu falo com toda convicção, o exemplo é tudo. A criança é uma esponja nos seus primeiros anos. O que ela vê, ela quer imitar. Sabe? Se ela vê o pai deitado o tempo todo na frente da TV e nem vendo TV com o celular na mão... É engraçado, né? Vendo a TV ligada, mas o celular na mão. O celular na mão. A criança imita esse comportamento. Então, se a criança está numa casa ou num ambiente e que tem livro ao alcance dela, que ela pode pegar, que ela tenha a bibliotequinha dela no quarto, se não tiver, na escola, né? Na escola pública tem que ter os cantinhos de leitura ou salas de leitura e bibliotecas. Nós temos hoje no Brasil um déficit muito grande de bibliotecas. Então, precisamos de biblioteca. Precisamos que as crianças vão para a biblioteca e se divirtam na biblioteca. Precisamos de um mediador de leitura lá, um contador de histórias, né? Eu sempre pegava as histórias e fazia o método Xerazade. Conto um pedaço, falo, agora sua mãe... Ah, não, 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 não. Cria a curiosidade. A expectativa, né? E, às vezes, eu conto mesmo. Então, até hoje, eu faço isso com os meus filhos. Eu leio um livro adulto com meus filhos, já adultos, todos os dois são pais, né? Eu leio e falo, gente, eu li um livro assim, assim. E nada dá mais autoestima para um adulto, para um jovem ou para uma criança do que ler um livro inteiro. Você lê o livro inteiro. Quando você lê, pode ser um livro assim, um tijolão. Pode ser aquele ali que é pequeno. Mas se você leu ele inteiro e anotou, fez apontamentos na beirada, grifou... Não importa que tipo de leitor você é. Eu sou dessa. Eu anoto, eu grifo. Mas não importa. E depois você quer dividir isso com alguém. Por isso que, veja bem a internet, agora já amiga do livro. Exato. Nós temos os booktokers, que é um boom no TikTok, que é uma comunidade... Pessoas falando sobre os livros. Diz, falando de livro, indicando o livro. E está provado que vende muito mais quando os booktokers indicam. Nós temos também os books Instagram, digamos assim, que também no Instagram. Temos as blogueiras, blogueiros no Instagram, só falando de livro, indicando, recomendando. Então, o que que está acontecendo? O livro é uma tecnologia tão formidável que ele é a mesma coisa até hoje. É um objeto. A gente pega... A gente pega esse objeto. Não precisa ligar, não precisa carregar. Ele está aqui. Você não é invadido por comerciais, por propaganda. Isso é interessante também. Ele não tem isso. Não tem interrupção, não. Então, se quiser começar e maratonar o livro até o final, você vai. Exatamente. Você pode maratonar um livro. Ele é a mesma coisa. Aí você lê a capa, você olha assim. A rainha, louca, louca, louca. Três vezes louca. Você já olha para essa capa e fala, gente, o que será isso? Que rainha tão louca é essa? Aí você olha para trás. Atrás, a gente chama isso aqui de quarta capa. Tem sempre um texto que convida a leitura, que instiga. Aí você abre o livro, aí você vê a cor da folha da guarda. Você fala, que cor incrível. Aí você vê a dedicatória. Aí você vê aqui a ficha catalográfica. E aí você vai começar a saborear o texto, as ilustrações. Vem como que um completa o outro. E aí quando você termina de ler esse livro, você quer indicar. Você conta para alguém. Isso dá muita autoestima. Isso te dá uma sensação de que você é inteligente. De que você sabe que você é capaz. Porque essa micro leitura de celular, de internet, isso está provado. Isso tira a sua concentração. Você precisa diminuir, fazer um esforço. Por isso que eu acredito que nós ainda vamos chegar no equilíbrio, no uso dessas tecnologias. Porque é viciante. Está provado. É viciante. Agora, quando você consegue alternar um e outro, não significa que vai sumir isso. Não vai. Nós vamos ter que achar um meio termo. Mas a leitura, e isso grandes pesquisadores do mundo comprovam. A leitura de livro, de papel, faz fixar o conteúdo. Não adianta ler aqui no celular. Você fixa o conteúdo quando você pega o livro. Porque a experiência sensorial de pegar um livro, de apreciar a capa, vai criando já a memória. Só de olhar, você fala, o ovo amarelinho da galinha do vizinho, você lembra de uma par lenda da sua infância, pá, pá, pá. Você vê a cor, você vai... Aí você lembra. Tanto que na hora que chega numa prova, você lembra da página onde está aquilo. Você fala, ah, não, peraí. Quem matou foi o mordombo naquele livro da Agatha Christie. Mais ou menos ali no... Ah, foi no epílogo. Ah, pois é. Sabe, assim você fixa, você memoriza. Aí você consegue traduzir, contar por outro e convidar outros para a leitura também. É isso mesmo. Rosana, eu queria agradecer muito pela sua entrevista. Que isso, Fernando. Tuas ordens, querido. Foi um prazer. O prazer foi tudo nosso. Bom, o Panorama de hoje termina aqui. Você pode acompanhar os principais trechos dessa nossa conversa no podcast do Panorama, no portal da Assembleia ou nos principais tocadores de áudio do país. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Música ENT those Música Música Legenda por Sônia Ruberti